Oi pessoal! Olá pessoal, aqui é a Gorete. E o João Pedro. Pessoal, a gente está agora num pueblo, um outro pueblo, né? Aqui se chama Rocafort. É bem pequenininho, é um município que tem 6 mil habitantes. Então, como a gente está mostrando alguns pueblos aqui cerca de Valência, esse está a 12 minutos do centro de Valência, foi o que nós gastamos para chegar aqui. Então, vamos conhecer um pouquinho o que tem aqui. Pessoal, estou passeando aqui pelas ruas de Rocafort. Gente, pensa num lugar limpo e que assim, para achar uma pessoa na rua, acho que é difícil. Pelo menos até agora que eu tenho rodada, não encontrei ninguém aqui caminhar. Achei que tem um barzinho ali na frente, tem dois na frente. A praça que tem aqui. Dá uma olhada. Vazia. Olha as casinhas que tem do lado. Pessoal, acho que vale muito a pena conhecer esse pueblo. Particularmente, gostei muito. Ele é muito tranquilo, muito limpo. Dificilmente você vê uma pessoa na rua. Mas, para quem tem tranquilidade, tem criança, eu acho que é uma boa opção. Porque ele está muito próximo de Valência, acho que não dá 15 minutos até aqui. Isso de trem, foi o que a gente veio de metrô. Mas é tudo assim, muito ajeitadinho, muito organizado, muito limpo. Tem muitos chalés aqui, tem apartamentos também. Aí tem muito chalé, sobradinho. Mas, a gente gostou muito, né João? Sim. Muito legal, muito legal mesmo. Música Olha, dá uma leitinha isso Escuta o barulho dos pássaros Olha pessoal, não sei se dá pra ver Lá pra cima Vou tentar dar um zoom aqui Ali tem É como se fosse um condomínio Tem muitos chalés, casas grandes com piscina Mas mesmo a parte que não tem Que é mais simples É muito bacana Muito bacana mesmo Olha, aqui tem tipo uma pracinha Não sei, deve estar tendo alguma coisa Aqui, olha Mas é um charme Olha pessoal, onde no Brasil A gente consegue ter uma praça assim Que todo mundo sabe Utilizar, aproveitar Olha, com várias churrasqueiras O pessoal aqui tem Tá festejando um aniversário Lá na frente eles estão fazendo um churrasco Todo mundo sabe respeitar o espaço do outro O pessoal aqui está Transcrição e Legendas Pedro Negri